Agora vai começar no bate, fica aqui, tá bate, bate Hoje vai rolar um bate, dia, dia, dia Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade O meu corpo vai dar uma cancha, eu quero ouvir vocês Vou botar a cara pra ver o que vai acontecer Eu vou te dar um pesco Vai tomar sua de boca Eu vou te dar uma cancha, eu vou te dar um pesco Eu vou te dar um pesco O que é isso? O que é isso?